Fala torcedor quadricolor e que vitória maravilhosa na noite de segunda-feira e o Brusque já se reapresentou pensando no próximo jogo, sexta contra o Ceará mas claro, vamos saborear ainda essa vitória contra o Amazonas as informações então da reapresentação, ah, também tem uma entrevista com o volante Paulinho e tudo isso você acompanha a partir de agora Bora lá, vem junto que tá aí no ar o Bruscão News Música E que noite de segunda-feira especial, afinal de contas em Itajaí o quadricolor venceu por 1x0 o gol do centroavante Guilherme Queiroz, o Amazonas e chegou a 29 pontos na tabela de classificação e já tem um páreo duro na próxima sexta-feira na próxima rodada, fora de casa, enfrenta o Ceará na Arena Castelão às 19h restam 10 jogos, 10 decisões do Brusque na Série B serão 5 jogos em casa, esperamos a confirmação logo que seja aqui no estádio Augusto Bauer e 5 jogos também fora de casa e para essa primeira decisão desses 10 jogos que restam o técnico Marcelo Cabo não vai ter nenhum atleta suspenso pelo terceiro cartão amarelo e também retorno de atletas importantes também para este jogo Brusque se reapresentou na tarde desta terça-feira já pensando então neste próximo desafio o treino aconteceu aqui no gramado do estádio Augusto Bauer está curioso para saber como foi esse treino? dá uma olhada aí e aí e aí Se inscreva no canal E a entrevista de hoje do Bruscão News é com o volante Paulinho Acabou assumindo a titularidade ao lado de Rodolfo Potiguar E vem fazendo boas partidas Confira o comentário dele sobre a vitória contra o Amazonas E também a expectativa para o próximo jogo contra o Ceará Muito feliz com essa adaptação Meus companheiros estão me ajudando muito com isso Estou muito feliz com essa sequência As vitórias estão nos ajudando muito O grupo está todo mundo totalmente focado Todo mundo comprando a ideia Que a gente pode continuar na Série B o ano que vem Então está todo mundo focado E se Deus quiser a gente vai fazer um grande jogo contra o Ceará E buscar um bom resultado lá E essa apareceria com o Rodolfo Potiguar Casando bem essa dupla no meio do campo do Bruscão Sim, estou muito feliz Ele tem me ajudado muito É um cara muito experiente Já tem muitos anos de casa É um cara que sabe falar com o companheiro Sabe ajudar o companheiro Orienta muito bem E graças a Deus a gente deu muito certo ali Espero poder dar mais frutos ainda por essa equipe Dar grandes frutos, grande trabalho Para a gente continuar nessa grande sequência da nossa competição Sim, a gente sabe disso A Série B é uma competição muito difícil Não tem jogo fácil Todo jogo é difícil Então a gente vai procurar fazer um grande dia de trabalho Uma grande semana de trabalho Aproveitar ao máximo E ir lá fazer um grande jogo contra o Ceará E buscar pontos muito importantes fora de casa Para a gente continuar nessa permanência na Série B E esse foi o nosso Bruscão News Lembrando, hein? Sexta-feira tem a transmissão de Ceará e Brusque Aqui no canal da TV Bruscão Já com as informações a partir das 18 horas Então fica o convite Ah, lembrando também, hein? Já tem o conteúdo exclusivo para você aqui no canal Que é os bastidores da vitória contra o Amazonas E outras entrevistas que você só encontra aqui no canal oficial do Quadricolor Valeu, tudo de bom, boas energias E que venha uma vitória lá contra o Ceará Valeu, até mais Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho